Olá a todos, hoje eu venho trazendo a resenha da cera da marca Depilmais de camomila hidrossolúvel. Já preparei a pele da minha cliente e vou fazer uma pequena demonstração. É uma cera de fácil aplicação, ela espalha bem na pele, ela é indicada para peles sensíveis, pode ser aquecida em banho-maria, micro-ondas e na termocera também. Eu aperto bem o papel para não ter que passar várias vezes a cera no mesmo local. Agora eu faço a retirada, consegui na primeira passada da cera arrancar 100% dos pelos no local. Eu só fiz um pedaço só para mostrar para vocês como que é essa cera. Se vocês observarem, aonde eu passei a cera, eu consegui arrancar 100% dos pelos. Deixa eu só levantar a perna dela para mostrar para vocês a diferença. Aonde eu passei a cera e aonde eu não passei a cera. É uma cera muito boa. Já testei a cera de algas da mesma marca, mas eu gostei mais dessa. A cera usada hoje, então, foi essa de camomila da marca Depilmais Hidrossolúvel. Uma ótima cera. É sempre importante o ponto certo do aquecimento para vocês conseguirem arrancar todos os pelos da sua cliente. Bom, e é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.